Notícia bombástica no canal do Fluminense. Prepare-se para uma revelação que pode mudar tudo. Amantes do Flusão, segurem seus corações, pois temos uma informação que vai abalar as estruturas do futebol. Aqui, no nosso canal, estamos prontos para te trazer uma notícia que pode redefinir o futuro do Fluminense Futebol Clube e nos deixar em êxtase. Mas antes de irmos direto ao ponto, você já sabe o que fazer, certo? Se você ainda não é inscrito, agora é a hora. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum detalhe dessa revelação de tirar o fôlego. Uma oportunidade milionária no horizonte. A janela de transferências fechou, mas as reviravoltas no mundo do futebol continuam a nos surpreender. Uma verdadeira cria de xerém, que saiu de nossas raízes, está no centro das atenções no cenário europeu. E sim, estamos falando do incrível zagueiro Roger Ibanez, que hoje brilha na Roma. O Nottingham Forest, um gigante inglês, bateu a nossa porta com uma proposta que pode fazer qualquer um piscar os olhos. 25 milhões de euros, o equivalente a cerca de 133 milhões de reais em nossas terras. Uma quantia que poderia mudar a história de nosso querido Fluminense. A revolução nos bastidores. Aqui vem a parte curiosa e emocionante. Graças ao mecanismo de solidariedade da FIFA, o Fluminense pode colher os frutos dessa negociação de maneira inédita. Esse mecanismo é uma verdadeira jogada de mestre, destinando uma porcentagem do valor da transferência aos clubes formadores do jogador. E acreditem, o Flusão está no jogo. E você deve estar se perguntando, qual será a fatia do nosso tricolor? 1,5% do valor total da negociação com o zagueiro Roger Ibanez. Uma cifra que, quando somada, pode trazer uma verdadeira revolução financeira e abrir portas para um futuro brilhante. O impacto pode ser enorme. A FIFA acredita que os jogadores se moldam dos 12 aos 23 anos, um período vital para sua formação. E é nesse período que nosso Fluminense teve papel fundamental na trajetória de Ibanez. Isso significa que essa notícia bombástica pode ser um divisor de águas para o nosso clube, trazendo um impacto enorme para o futuro. Agora é com você! Amigos tricolores, aí está a reviravolta que todos esperavam. Mas agora, queremos ouvir de vocês. O que acham dessa notícia eletrizante? Como essa oportunidade milionária pode influenciar o nosso amado Fluminense? Deixem suas opiniões nos comentários abaixo. E não esqueçam, se você quer continuar por dentro de todas as novidades, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder absolutamente nada. Até a próxima, com mais uma dose de emoção e paixão pelo Flusão.